Oi mãe! Oi! O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vamos fazer um tempero caseiro. Tempero caseiro. A gente vai fazer esse tempero caseiro. Tá? A gente vai fazer porque tem muita gente pedindo, que a gente sempre fala dele, o pessoal tá pedindo pra fazer. Aí a gente não vai fazer hoje no pilão, porque a gente já ralou muito mamão, já fez doce, já matou frango, já fez um monte de coisa que a mãe tá esperando visita. A gente vai fazendo até mesmo porque é importante mostrar pra todo mundo que dá pra fazer em casa sem ter o pilão. Isso mesmo. Aí mãe, pode falar agora. Agora o primeiro processo a gente vai descascar esse ar. É, descasca esse alho. O que você faz? Você vai, pra não precisar, você tá penetrando a unha nele, você pega uma leve faquinha e vem aqui na carinha dele, ó. Só já deixou ele de molho um pouquinho, né? É, pus um pouquinho de molho, ó. Tá, e o que a gente vai usar pra fazer esse tempero, mãe? Esse tempero eu vou usar cebolinha, salsinha, um grelinho de laranjeira, uma folhinha, um grelinho de quitoco, uma cebolinha verde pra ir afora. Salsinha. Aí depois eu coloco esses temperos também. Cebola. Cebola. Depois eu coloco o... Escrevo lá embaixo o que que precisa. Aí a senhora vai descascar esse alho aqui. A gente bate ele com um pouquinho de vinagre e um pouquinho de óleo. Tá. Aí a senhora vai descascar aqui. Eu vou ajudar a senhora a descascar. Na verdade, não vou ajudar não. Vou continuar fazendo o almoço lá. Vai ficar assim, fica limpinho. Aí na hora a senhora for fazer o processo, ela me chama de novo, tá bom? Mãe vai colher aqui agora. Olha só, isso aqui é um nirá. É o pezinho daquele nirá. Nós estamos cheios de formiga aqui, viu mãe? Tem. Foi daqui que saiu aquela mudinha que tem lá em casa. Ela vai colocar no tempero o nirá. Foi daqui, mãe. Aqui tem umas folhas de batata. Depois eu vou fazer essas folhas de batata refogadinhas. É uma delícia. É que não, talvez não pede folha de favaca. Eu vou pegar. Isso aqui é o favaca. Tudo é coisa natural do mato. Ela usa alfavaca, essa folhinha. Depois ela mostra certinho, mas essa folhinha que é de alfavaca. Nossa, isso vai correr que tá... Cheiro pra você ver. Mano, mas tá cheiro demais. Não tem esse cheiro ainda. Uma cerola aqui. Eu vou chupar essa cerola. Essa é a pitanga. Pitanga. E essa fruta aqui, o que é que é, hein? Noni. Gente, essa aqui é a tal da noni. É, uma fruta que está aqui. Mas ninguém come isso, né? Isso é um remédio, então... Essa aqui já tá madura? Ninguém come isso. Como que faz isso aqui, será? Depois eu vou voltar aqui. Corta e... Seca ele e corta e põe ele. Agora eu vou aqui, ó. Você vai pegar também uma cebolinha dessa aqui, né? Uma cebolinha. Eu vou levar uns budinhos dessa cebolinha aqui, mãe. Vou pôr essa um pouco. É bom, senhora. Já tem colhida lá também? Cebolinha. Depois só faz pra mim que a mão da senhora é melhor do que a minha pra fazer. Aqui a senhora já tá picando as coisas pra senhora bater no liquidificador, né, mãe? Isso. Aí a senhora já... Pode ir picando aí que eu vou... Ou você quer falar o que a senhora tá usando aí? Uai, tem folha de favaca, folha de alho, eu falo... Eu falo poró, mas ela me fala outro nome. É mirar. Isso. É que na verdade a senhora tá usando aqui é o alho, a cebola, cebolinha verde, salsinha. Quem quiser coentro também pode colocar, porque a gente tá sem coentro aqui hoje. A senhora colocou o quitoco, que a gente não mostrou, né, mãe? Cadê a folhinha do que a senhora já picou ele aí? A folhinha do quitoco. O quitoco é uma ervinha que tem aqui no mato, aqui, que a gente usa muito. Ele é um remédio caseiro. Ele é um remédio pra gente tomar de currinho. Mas como ela é muito cheirosa, cheiro, muito gostoso, a gente põe pra dar mais sabor, né? Tá, e a senhora também ia colocar o grelinho de laranja, mas a senhora não achou o grelinho do jeito que tem que colocar. Que só não coloca, não é a folha, né, só coloca, é o grelinho, né, mãe? É, o grelinho. A folha não... Aqui, gente, eu encontrei aqui agora, esse aqui que é o quitoco, pode falar, mãe. Mas só que um tempero é isso, de cada coisa uma quantidade desse, que eles cheiram muito. Só coloca pouquinha coisa em cada, né, principalmente dessas ervas, essas ervas do mato, né? É igual favaca, quitoco, pimentão, uma pimenta dessas, dedinho de moça. Só vai colocar pimenta também, né, mãe? Ou não? Ah, dessa vez não vou colocar não, vou colocar pimentado, né? Eu gosto de pôr que é a pimenta. Sabe que é a pimenta dedinho de moça? Dedo de moça, né? E pra essa quantidadezinha aqui, só vai colocar, pra um quilo de alho, a senhora usou, pra meio quilo de alho, a senhora usou um quilo de sal, não é isso? Essas descrições também, essas quantidades também, eu vou colocar embaixo ali, que fica mais fácil. Lembrando que o tempero que mãe faz aqui é um tempero mais molhadinho. Aí, se ele é mais molhado ou mais seco, é a critério de cada um. É, a gente pega um sal bem fininho. Esse é o sal fino normal. Lembrando que esse tempero da manhã, ele é pra salgar a comida também, né? Ele é pra salgar a comida. Se a gente coloca o tempero, já salga, né? Isso. Tá, a senhora vai bater agora os... Vou bater as coisas. Aí quem quiser pode colocar azeite. Azeite, ó, assim, e um pouquinho de vinagre. Qualquer vinagre, né? Qualquer vinagre. Aí quem não gosta de usar óleo, gente, porque eu pra cozinhar, geralmente eu não uso óleo não. Mas quem não gosta de colocar óleo, pode colocar azeite. Aí o que é que faz? Você faz isso, um em todos. A senhora vai bater tudo isso aqui. Mas só que você não bate tudo, a ver não. Se o liquidificador for grande, potente, aguenta bater, pode. Mas o meu tá pequenininho. Aí. Deixa eu passar um cheirinho. Acabou que o meu vai colocar uma pimentinha aqui. Tá difícil pra tirar a pimenta. Vai colocar só o caldinho. Mas esse caldinho de pimenta, ele é uma maravilha. Ele é muito... Isso. Não pode ser... Nossa, é... Tudo você tem que pôr... Aqui, gente, dá pra ver, né, mãe? Que é uma massa bem grossa. A massa... Ela não pode ficar... Uma massa aguada, ela é grossa. Até difícil bater no liquidificador, mas tem que ter bastante cuidado pra não estragar. E tem um segredo, gente. Não põe água, não. Só a água do alho, da cebola, da... Cheiro verde. É, não vai água. Tá vendo uma massa bem grossa. Eu vou pedir, mãe, pra começar a bater aqui pra gente ver. Pode tampar, mãe, só que senão vai... Ou não vai. Pode fazer normal, não se preocupar comigo. Agora já bateu aqui, né, mãe? Essa colher aqui é a colher que você tá usando. Só pra eu mostrar aqui como é que ficou essa massa aqui. Olha como que ela fica. Aí se a pessoa quiser com mais pedaços ou menos pedaços, isso vai depender do gosto de cada um, e aí a pessoa vai fazer e vai fazer conforme ela quiser. Se você quiser mais grosso ou mais fino, depende da preferência de cada um. E é só bater menos ou mais. A arena aqui, ó. Isso não é nada de tintura artificial, só... Pode falar. O cheiro verde. O que tá verde aí é tudo, é o cheiro verde do tempero mesmo, né? Do que a senhora usou pra fazer o tempero, né? Isso. Tá. Agora o segredo é esse. Pode falar que você tocou no pilão, pra ele não ficar muito, assim, artificial. Ó. Você vai fazendo isso, ó. Isso aí ajuda a extrair melhor o sabor dos temperos, né, mãe? É. É porque, como a gente gosta de socar tudo... Vocês veem aí que a gente gosta de socar tudo no pilão, nós de fazer a comida. Isso aqui ajuda muito a extrair o sabor dele. Até ele unir, até ele fazer com que ele tá socadinho mesmo, ó. A senhora só não tá só misturando, ele só tá dando uma... Tipo, uma salvada nele aí, né? Ah, aqui pra tomar um pouquinho de sal, que ele... Que ele mediu de alho, ó. Você tá sentindo o cheiro dele? Sim. Nossa. Ó. E onde é que tá o sal? Só pra copiar agora. Ficou mais o sal. Ficou mais ali. Mostra, mostra... Só tem como a senhora mostrar a textura dele antes de colocar o sal? Porque assim ele tá muito mole, né? Ó, ele tá bem mole ainda, mãe achou que precisa colocar um pouco mais de sal. Então, pra aquele meio quilo... Que foi meio quilo de alho, mais a cebola, mais as outras ervas todas que tem água, ficou um pouquinho mole. Aí o sal é isso mesmo, a gente vai colocando até dar o ponto que a gente prefere. Não, vou pôr um não. Só chego isso, que já chega. Aí como ela vai ficar muito tempo na vazia, pode ficar até seis meses por aí, ele molinho, ele não perde o... É, porque a senhora faz e leva pra mim e fica lá em casa seis meses, tranquilo, e com o mesmo cheiro, o mesmo sabor, a mesma coisa. Uma vazia bem tampadinha. Bem tampadinha, né? É. Pode ficar fora da geladeira, pode ficar na geladeira. Não estraga não, porque não vai água. Só vai a água do tempero, porque se você pôr água, ele estraga, por causa da cebola. Ele já tem a água da cebola. Porque a água do sal não mofa, a água da cebola que faz mofar as coisas. E a gordura é pra dar um, sabe? Não ficar seco. Por tempo que ele fica assim, tá vendo que saudável, ó? Ele faz bastante assim, a coisa, a diferença, não vai ficar branca? Vai, fica diferente. Não vai? Aí o que? Isso aí eu sei que ele quer que não fique rito. Então aqui já tá pronto, né, mãe? Tá. E esse aqui eu tinha... Aqui, ó. Mãe vai colocar aqui, a gente... A gente vai colocar nesse vidrinho aqui, um pouco... De plástico, tempero. O segredo é assim, você não usa tampa de aço. Tampa de plástico, né? Sempre tampa de plástico. Uma vazinha assim, descartável de plástico. Que aí você coloca em tampa, ó. Fica um ano fechado aqui. A hora que você abre, tá ali o tempero. É porque o sal como o aço da tampa. Então tá bom. Aqui, mãe mostrou como é que tá na vasilhinha aqui. Aqui, ó. Esse tempero é o tempero que a gente usa. Quando ele passa um tempo, ele vai soltar uma aguinha aqui em cima. Essa aguinha... Normalmente. Não é, mãe? E agora, se você quiser voltar ela novamente pra massa de novo, ela conserva do mesmo. Porque ela vai tirando ali a água. Você vai tirando aqui a água, a de baixo vai ficando seco. O que você faz? E volta a ver que forma aquela água, você volta ela com a colher limpinha. Vai dando misturadinho na hora de fazer, né? Isso. Então, gente, o tempero tá pronto. Só que eu falo mais alguma coisa, mãe? Não, é isso mesmo. Só que eu aconselho que não use... Use tampa de plástico, né? É, exatamente. Porque essa coisa assim, ó. Tem que... Não pega... Não ferrou. Então, pessoal. A gente fez esse aqui. Foi um pedido que as pessoas estavam pedindo pra minha mãe fazer o tempero. Então tá aí. Aí mãe vai despedir de vocês agora. Gente, alguém que gostou do meu tempero, olha. Lindo. Pra vocês verem, ó. Como a gente tem que ter cuidado. Um vidro descartado de maionese. Com a tampa de plástico. Um vidrinho de carne melhor pra você mexer. Ó. Pronto. Fica até seis meses, hein? Você usando. Então pode despedir do pessoal. Gente, agora eu já estou cansada. Fique com Deus. Se vocês gostaram, vocês dão um like. E um jóia. Tchau. Fica com Deus. Tchau.